Ana Lídia, por que eu não posso armazenar a pasta com o CNC? Porque o CNC é um agente secante, certo? Ele vai secar, vai tirar a umidade dessa pasta americana. E ele tende sempre a enrijecer ela, endurecer. Quando eu quero fazer um bonequinho, uma modelagem de bonequinho, quando eu vou fazer uma modelagem em uma xícara, como eu já citei, uma xícara de dalíce, ou quando eu vou fazer uma flor de açúcar, né? Às vezes eu tenho que acrescentar um pouquinho de pasta americana, que na verdade a flor já entra em outro lance, que é a massa de flores, que a massa de flores vai CNC na composição, entendeu? Então o CNC, ele é um agente secante. Quando eu vou fazer o coelhinho que a gente fez, né, na modelagem do bravo, a gente usou o CNC para o bonequinho ficar duro. Então se eu pegar essa pasta com o CNC e guardar ela, mesmo que eu envolva no plásticozinho e deixar, ela vai secar muito mais rápido que a outra, né? E aí ela vai diminuir a validade dela. O tempo de uso não é validade de estragar, mas é o tempo de uso dela. Ela vai ficar rígida bem mais rápido e eu não vou conseguir... Eu tive até um caso também, quando a gente estava trabalhando aqui, que a massa fica esfarelando. Provavelmente ela estava com um pouquinho de CNC nela. Então não é que não possa. Você pode até guardar e na hora de você usar, você vai testar, se servir, se ela voltar para a textura, pode usar tranquilo. Então eu sempre pego a quantidade exata que eu vou usar e coloco o CNC na roda. Sempre a gente já pega uma base para não ter muito desperdício, né? A gente já pega uma base, se eu vou fazer só dois massinhos, eu já vou pegar uma pasta pouquinha, já acrescento o CNC e ali eu já utilizo, para não ter percas. Porque se ficar, eu corro o risco de não poder utilizar ela novamente. E causa alguma alteração no sabor, se tu utilizar uma quantidade maior para ficar muito firme? Não, não causa alteração no sabor. Ele não tem sabor. Ele é sem cor e sem sabor, né? Ele é um pozinho branco. Então não tem alteração nem de cor e nem de sabor. Só de textura. Ele é um pozinho branco.